Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Yeah Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre-se Se lembre que eu há muito tempo te amo Pense em mim, chore por mim, não liga pra mim Pense em mim, chore por mim Vamos pegar o primeiro avião Pense em mim, não, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Obrigado.